O primeiro gol da partida foi de Giancarlo. Bola na trave e ele aproveita o rebote. 1x0. Robina, de pênalti, deixa tudo igual. Paraná Clube 1, América Mineiro, também 1. Pois é, né? Que coisa, né? O empate deixou a América aí. Exatamente, se o Tepe não tivesse subido tanto, eu não tinha que pegar aqui. Vou pegar aqui. Na 10ª posição com 42 pontos, mais distante do objetivo, que é chegar ao G4. Mas a América tá difícil, a gente não chega não. Chega nada, né? E pode perder mais uma posição hoje, né? É, pode cair para a 10ª. Complica. Cruzeiro na boa!